Cheio de amor Sincero Coisas sem explicação Sem ilusão Moderna Se você quer Eu quero Fique inteira comigo Que eu fico inteiro contigo Enquanto houver sentido Largo não, não Tua mão Largo não Largo não Largo não Tua mão Largo não Quero você Bem perto Cabeça e coração Amor total, completo Se você quer Se você quer Eu quero Fique inteira comigo Fique inteira comigo Que eu fico inteiro contigo Enquanto Enquanto houver sentido Enquanto houver sentido Largo não, não Tua mão Largo não Largo não, não Tua mão Largo não Largo não Largo não Largo não Largo não Tua mão Largo não Largo não Largo não ja E aí